Música Descantei o Maringá, no primeiro passo subiu, afastou, vai voltar o rebote ainda, permanece o Maringá aqui, pancada! Tá lá! Gol! Golaço! Um chutaço de fora da área! 21 às costas, Gui Castro, Gui Castro! 2 Maringá! 3 a 0 São Paulo, São Caetano tenta uma resposta, tem cruzamento, sobra na entrada da grande área, o chute na direção do gol! 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 É do São Caetano! Guilherme Castro! Num lindo chute, numa bomba da entrada da... E contratou também, recentemente, mais um jogador, o Luan Santos, que ainda não tem condição legal pra jogar. Guilherme, Guilherme chegando, olha que golaço do Guilherme! Guilherme, Guilherme, contra Jefferson Paulino. Autorizado, Guilherme, vem de pé direito o garoto, ele bateu e o gol do Ituano! O Jefferson foi na bola, mas como bateu bem o Guilherme! O Oeste, este é Alisson, Elvis, balãozinho pro Guilherme, chega a linha de fundo, mandou pra área! Goal! 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 Faz a finta, Mirandinha com ela, rolou por dentro, Gui Castro, que bolão, alemão perto da área, vem o chute pro gol, Thiago Braga! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí